Então pessoal, eu comentei lá no Twitter sobre esse artigo aqui, mas eu realmente não tinha lido, consegui o PDF, o nome do artigo é Estudando TDD e sua retenção por um período de seis meses, de Maria Tereza Baldassari, Danilo Caivano, David Fucci, Natalia Juristo, Simone Romano, Giuseppe Scaniello, Burak Turba O David Fucci, ele tem conta no Twitter, eu tenho certeza, a Maria Baldassari também, e a Natalia Juristo, uma pesquisadora espanhola bem conhecida na nossa área Então olha, foi, essas datas aqui, ah sim, o artigo foi publicado num journal, num revista científica muito importante, que é o Journal of Systems and Software Eles enviaram uma versão lá pra eles em 27 de abril, os revisores leram, fizeram comentários E aí os autores consideraram os comentários, reescreveram e reenviaram em 15 de outubro E ainda levou todo esse tempo aqui, até 15 de fevereiro, até eles baterem o martelo e dizerem que o artigo foi aceito É um artigo relativamente longo, 58 páginas, eu vou dar uma olhada, porque que é tanta página É, talvez porque tem o material complementar aqui, né Não, pior que não, olha, as referências vão até a página 53 Aqui, então os highlights, é interessante, esse artigo tinha um título anterior, né Sobre a retenção de TDD, resultados de um estudo corte, longitudinal com desenvolvedores novatos Então isso é um aspecto muito importante, né, desenvolvedores novatos É, mas ficou claro também no início, porque afinal de contas a gente estava falando lá de estudantes Estudantes são desenvolvedores novatos Então a única coisa que eu coloquei lá no Twitter e gerou bastante discussão Foram os highlights, né TDD é retido por desenvolvedores É, eu não sei, eu não vou nem ler isso aqui, porque eu realmente não sei se esses highlights são os que estavam lá no Twitter Aqui, ó, biografia, digitaram errado aqui ainda E tem os, a descrição dos autores Então, é aqui, ó Neste artigo, nós investigamos o efeito do TDD, Test Driven Development, quando comparado com a abordagem não TDD Assim como sua retenção, ou retenção, interessante porque eles colocam as duas palavras em inglês, mas eu traduzo as duas como retenção Pode ser que essa retenção tenha outra tradução em português Por um período de tempo de aproximadamente seis meses Para chegar nesses objetivos, nós conduzimos um estudo de coorte longitudinal quantitativo Com 30 desenvolvedores novatos, isto é, estudantes de graduação do terceiro ano em ciência da computação Nós observamos que o TDD não afeta a qualidade externa de produtos de software, nem a produtividade dos desenvolvedores Porém, nós observamos que os participantes aplicando o TDD produziram uma quantidade significativamente maior de testes Com uma capacidade de detecção de falhas maior do que aqueles que usaram abordagem não TDD Quanto à retenção de TDD, nós descobrimos que o TDD é retido por desenvolvedores novatos por pelo menos seis meses Então, as palavras-chave, TDD, TDD, estudo de corte longitudinal Introdução, TDD é um desenvolvimento ciclo, blábláblá Então, eu vou ler isto aqui, isto aqui é só introdução Acho que todo mundo que está assistindo isto aqui já sabe o que é TDD Deixa eu ver se é alguma coisa nova a ordem na qual os testes, coloco o processo, então isso aqui é o óbvio, a escrita do teste precede a escrita do código de produção, sequência test first, ou dinâmica test first, não sei se eles vão colocar isso, mas é óbvio que TDD não é somente escrever o teste antes, é escrever o teste antes, ver ele falhar, escrever o código, ver ele passar, e se for necessário refatorar, tem vários gráficos por aí, a sequência de testes é apenas um aspecto central do TDD, eles falam isso, não captura a natureza completa do TDD, outros aspectos centrais que caracterizam o processo de desenvolvimento por trás do TDD são granularidade, uniformidade e esforço de refatoração, ele está citando muito esse artigo 5, vamos lá nas referências ver o que é esse 5, 5, esse 5 é um artigo dos próprios autores, aqui o David Futh, a própria Natália Juristo, o Burak Turban, acho que é Burak, né, uma dissecção do processo de desenvolvimento do TDD, realmente importa testar antes ou testar depois, publicado na que talvez seja a mais importante revista acadêmica de engenharia de software, a I3Z Transactions on Software Engineering. Ok, isso não é um problema, para quem não é da academia, você deve citar seus artigos, se você está explicando alguma coisa que você descobriu antes, vou ver aqui, granularidade se refere à duração do ciclo de desenvolvimento, então, é uma coisa que se fala nos Golden Dojos, né, que é os Baby Steps, mas mesmo que você não faça Baby Steps, não faça passos de bebê bem pequenos, você deve ter uma granularidade menor, quanto uniformidade reflete quão constante sua duração é ao longo do tempo. Finalmente, o esforço de refatoração captura quanto de refatoração um praticante de TDD faz, né, a pessoa pode escrever o teste antes e o código depois, ficar fazendo isso sem nunca refatorar. É alegado, isso aqui é importante, né, a gente sabe que na literatura cinza sobre desenvolvimento de software, as pessoas alegam muitas coisas. Então, é alegado que o TDD leva a produtos de software com maior qualidade, tanto em termos de qualidade externa, isto é, funcional, e qualidade interna, quer dizer, aquela qualidade que o cliente do software não vê, enquanto aumenta a produtividade do desenvolvedor. Vamos ver o que é que eles usam como referência para isso, para dizer que alguém alega isso, provavelmente é o texto do Kent Beck, é o livro do Kent Beck lá de 2003. Kent Beck provavelmente nem liga mais para isso, mas é uma coisa que você tem que referenciar, né, para quem acompanha o Kent Beck, não sei se ele se foca tanto hoje em dia em TDD. Esses benefícios alegados têm encorajado algumas companhias de software a adotar TDD, enquanto outras consideram sua adoção. É isso aqui que também achei interessante, qual é o... É aqui... É, já é um artigo de 2017 sobre um experimento com TDD. O que é que eu estava? Difícil, né, fazer isso com o computador. Ah, TDD foi avaliado, de um ponto de vista qualitativo, não, quantitativo, qualitativo, então ele está citando outros estudos, estudos primários, que foram feitos com TDD, se os resultados foram combinados, recolhidos e combinados em estudos secundários, que são estudos que analisam outros estudos. E esses estudos não apoiam fortemente aquelas alegações lá do Kent Beck, de que essas três que a gente falou aqui. Então, eles resumem, né? Enquanto alguns estudos primários mostraram que o TDD permite a melhora na qualidade dos produtos de software e ou as produtividade dos desenvolvedores, outros estudos primários não mostraram isso. Quer dizer, é possível que você faça TDD e não consiga os resultados. Eu me pergunto aí, com relação a isso, se... Será que essas pessoas realmente sabiam fazer TDD ou estavam fazendo TDD? E nisso tem uns trabalhos interessantes, até um trabalho de um brasileiro, que ele fez uma ferramenta que mostrava se a pessoa estava fazendo de TDD direito. Eu me lembro que eu li uma das revisões sistemáticas sobre TDD e, assim, eu vi que não tinha nenhuma avaliação disso, né? Não basta você simplesmente explicar para uma pessoa que é TDD e, depois, a pessoa diz que está fazendo TDD, você não checa e você diz, ah, ó, ela fez TDD aqui e não funcionou. Ok, mas você viu se a pessoa estava fazendo TDD direito? E aí a gente entra em outro problema, que é o que é fazer TDD direito. Mas, assim, vamos ver o que é que eles falam aqui. Alguns pesquisadores conjecturaram que observações de longo prazo são necessárias para ver se os benefícios alegados de TDD... Ah, então, quer dizer, o que ele está falando é que a crítica a esses estudos que não mostraram os benefícios de TDD é porque eles foram muito curtos. Então, alguns pesquisadores disseram, opa, precisamos de estudos de longo prazo. No caso aí, é um estudo de longo prazo, de seis meses, são apenas 30 estudantes, mas são 30. É um número razoável. Para a gente da pesquisa, que sabe como é difícil conseguir 30 pessoas por seis meses, é complicado. Se bem que, no caso, eram estudantes, né? Geralmente, provavelmente um deles, um dos autores, era professor desses estudantes, o que torna mais fácil conseguir com que eles participassem da pesquisa. Alguns pesquisadores conjecturaram, né, suporam, não sei como traduzir isso aqui, que observações de longo prazo são necessárias para ver os benefícios de TDD e ou para entender melhor a sua abordagem de desenvolvimento. Portanto, eles recomendaram ter uma abordagem longitudinal quando investigamos TDD, quer dizer, essa abordagem do CV do começo ao fim. E, eu acho que é isso, né, longitudinal. Isso é, estudar TDD por um período de tempo, não somente por fazer uma sessão de duas horas. Eu me lembro que eu participei desse estudo que era de uma ferramenta que avaliava se estava fazendo TDD direito. Eu participei como sujeito, né? Eu testei a ferramenta. E era uma coisa que, duas horas, três horas. Então, isso aqui é seis meses. Apesar disso, apenas Latorre, Borle, Beller e Martienko tiveram essa... Fizeram essa abordagem longitudinal. Aqui, ele explica o que é um estudo longitudinal. Eles... Estudos longitudinais empregam... Ah, eles colocam uma nota de rodapé. Existem três tipos de estudo longitudinal. Estudos cross-seccionais repetidos, estudos prospectivos, incluindo estudos de corte e estudos retrospectivos. Estudos longitudinais empregam medidas contínuas ou repetidas para seguir indivíduos particulares por um período de tempo de semanas, meses ou mesmo anos. Neste artigo, nós apresentamos um estudo sobre TDD que tem uma abordagem longitudinal. Em particular, nós conduzimos um estudo de corte longitudinal, no qual nosso corte consistiu de 30 desenvolvedores novatos de experiência homogênea. A gente sabe que, num terceiro ano de graduação, a gente tem estudantes que gostam mais, têm mais experiência com programação, seja porque já sabiam programar antes de começar o curso, seja porque fazem estágio e outros não, que participaram do mesmo treinamento. Então, isso é interessante. Eles receberam um treinamento sobre desenvolvimento de software ágil, que incluiu o TDD. Isso é interessante também. Quer dizer, o treinamento não era só sobre TDD, era sobre desenvolvimento de software ágil, o que pode ajudar eles a entender melhor o porquê do TDD. Porque só explicar o TDD talvez não deixe claro a todos os valores ágeis que estão por trás do TDD. O projeto do nosso estudo, ou o design, às vezes a gente fala design mesmo em português, né? O design do nosso estudo permitiu-nos ter um termo de comparação entre uma abordagem TDD e não-TDD, definida como a abordagem que os desenvolvedores normalmente seguem. Isto é, iterative test last, or big bang test, or no test at all, mais não-TDD. Ah, interessante. Quer dizer, eles compararam com não-TDD, mas esse não-TDD poderia ser... Ah, eu escrevo código, escrevo teste. Escrevo código, escrevo teste. Que é o iterative test last. Big bang testing deve ser. Eu escrevo todo o código e depois escrevo todo o teste. Estou supondo pelo nome, né? Ou não testar nada. Escreva só o código, dane-se os testes. Ué? Apareceu um bug ali do... Do leitor de PDF. Então, eles compararam com o que aqueles alunos normalmente fariam. Com relação... Sim, aí eles compararam o código feito com TDD, o código feito sem TDD, em relação à qualidade externa, né? As funcionalidades. A produtividade do desenvolvedor, quanto o código, quanta funcionalidade eles entregam. O número de testes escritos. A capacidade de detecção de falhas dos testes escritos. Além disso, graças ao nosso coorte, nós coletamos medidas separadas dos mesmos construtos. Isto é, qualidade externa, produtividade de desenvolvedores, número de testes escritos, capacidade de detecção de falhas dos testes escritos, sequenciamento do teste primeiro, granularidade, uniformidade, e esforço de refatoração. Por aproximadamente seis meses de distância, esses seis meses a parte a gente vai ter que ver lá na sessão de método, mas será que eles foram uma primeira e uma última? Não foi ao longo dos seis meses, mas sim fizeram uma avaliação logo no começo e uma avaliação lá no final. Com o objetivo de entender quão bem TDD pode ser aplicado ao longo do tempo, dando uma indicação da sua retenção. Dois, retenção de TDD tem a ver com a capacidade de um desenvolvedor aplicar essa abordagem de desenvolvimento depois que ela não aplicou por um certo período. Ela, no caso, é que eles estão sendo aqui inclusivos, em vez de falar ele como padrão, eles colocaram ela aqui. Mas é o desenvolvedor ou a desenvolvedora. Enquanto nós... Eles não acharam nenhuma melhoria devido a TDD na qualidade externa. Então, eles já estão antecipando aqui os resultados. Na qualidade externa dos produtos de software e na produtividade. Mas eles observaram que o TDD permite criar testes, switches de testes maiores. Eu acho que até alguém comentou lá na thread do Twitter que a vantagem é que meio que te força a escrever os testes. Se for deixar para escrever depois, você não vai escrever. E esses testes têm uma capacidade... Essa suite de testes tem uma capacidade maior de detecção de falhas. Eu acho que só isso aqui já é um ótimo motivo para fazer a TDD, né? Além disso, nossos resultados indicam que os desenvolvedores novatos retém o TDD por pelo menos seis meses. Isto é, o período de tempo no qual os... Que foi assim, eles receberam treinamento, né? Aprenderam e aplicaram. Eles não só receberam treinamento, como eles aplicaram o TDD pela primeira vez. Seis meses depois, eles ainda sabiam como fazer TDD. Isso é um ótimo resultado também. Resta saber o que é que esses desenvolvedores fizeram no meio tempo, né? Talvez o artigo explique, talvez não. Então, eles falam aqui que esse artigo estende um outro artigo dos mesmos autores, aquele do David Fucci. Então, o artigo do David Fucci tinha achado que o TDD leva os desenvolvedores a escrever mais testes. Isso é ótimo. Nós estudamos se escrever mais testes... Ah, sim, porque só escrever mais testes, você pode escrever um monte de testes inúteis. Mas, tem que ser difícil pensar na ideia de um teste inútil, né? Eu acho que o teste está ali, ele sempre pode se mostrar útil em algum momento. Nós estudamos se escrever mais testes implica que a capacidade de detecção de falhas desses testes é realmente melhor. Isso foi para fortalecer as conclusões do estudo do Fucci e outros. Vale a pena mencionar que nós estudamos tanto o efeito e a retenção do TDD com relação à capacidade de detecção de falhas dos testes inscritos. Nós investigamos que a retenção do TDD com relação aos quatro aspectos que caracterizam o processo por trás do TDD... Ah, sim, nós investigamos a retenção do TDD com relação aos quatro aspectos. Ah, então isso quer dizer o quê? Que eles realmente verificaram se os desenvolvedores, novatos, se eles estavam escrevendo o teste primeiro, se eles estavam fazendo com a granularidade, com a uniformidade e com o esforço de refaturação. Nós estendemos a estatística inferencial aplicando um segundo modelo estatístico. Então, eles já tinham aplicado um primeiro modelo estatístico no primeiro artigo. Nesse artigo, eles aplicaram um segundo modelo estatístico. Isso nos permitiu mitigar, tanto quanto possível, as ameaças à validade da conclusão. Isso aqui é um termo técnico muito usado em artigos, né? Que é assim, o que adianta você ter um artigo, fazer um monte de coisa, mas ter falhas. Então, isso ameaça a validade das suas conclusões. E assim, todo estudo vai ter ameaças à sua validade. Dificilmente você vai ter um estudo que ninguém possa dizer, olha, o que vocês podem estar concluindo aqui está errado por causa disso, daquilo e daquilo. Então, eles tentam mitigar isso, não eliminar, mitigar. As ameaças à validade da conclusão do artigo anterior. Então, aqui eles falam da estrutura, aqui eles falam dos trabalhos relacionados. Eu vou pular isso aqui, até porque, olha, aqui, entre os artigos que eles citam aqui, está um artigo que é meu, do William Bisse, ou não, o Wilson Bisse, eu e a professora Maria Cláudia, que mostrou que, assim, esse é um artigo secundário, então, um estudo secundário. Então, a gente olhou outros artigos, então, a qualidade melhorava, a produtividade era inconclusivo, e a inconsistência, eles falavam que a produtividade dependia se era um contexto acadêmico ou industrial. Mas vejam, esse aqui é um dos estudos, tem quatro estudos aqui. E, eu acho que não vale a pena falar disso aqui agora, por quê? Porque, isso aqui, eles estão olhando a literatura, depois vocês podem dar uma olhada nesse artigo. Aqui, eles falam do estudo longitudinal, o que eu quero saber é exatamente o que eles fizeram com os alunos. Então, o objetivo do estudo longitudinal é investigar como certas condições mudam ao longo do tempo. Portanto, a coleção de dados, o pegar os dados dos alunos, acontece, no caso dos desenvolvedores, eles não chamam de alunos, eles estão chamando de desenvolvedores novatos. Acontece por um período de tempo e pode pedir, pode exigir que os pesquisadores estejam colocalizados com o caso e o contexto no qual o fenômeno de interesse acontece. E, eu vou ler isso aqui também, em medicina, estudos longitudinales são, às vezes, realizados na forma de estudos de coorte. Um coorte é uma amostra de participantes. Então, você pega as pessoas que estão passando por um tratamento, compartilhando uma característica de interesse. Então, idade. Então, isso aqui eu acho que justifica porque eles pegaram estudantes, porque eles não pegaram de toda a população dos desenvolvedores do mundo, uma parte pequena da população dos desenvolvedores do mundo, que são os estudantes. Esse coorte é testado em algumas ocasiões ao longo do tempo, por exemplo, para checar o efeito colateral de uma droga, antes de liberá-la para o mercado. No nosso estudo longitudinal, os participantes eram estudantes de graduação de terceiro ano em ciência da computação, aos quais eram pedidos que tomassem parte em quatro, pronto, agora a gente já sabe, quatro sessões experimentais. Então, eles só encontraram os alunos para medir alguma coisa, quatro vezes por seis meses. Em qualquer dessas sessões experimentais, cada participante tinha que fazer uma tarefa de desenvolvimento seguindo uma abordagem TDD ou não-TDD. Então, provavelmente, eram duas para TDD e duas para não-TDD. Antes da primeira sessão experimental, todos os participantes tinham praticado testes de unidade, desenvolvimento iterativo com testes depois e teste Big Bang, graças às sessões de treinamento. Quantas sessões de treinamento? Isso aqui não ficou claro. Deixa eu ver se... É, vamos ver se mais pra frente eles explicam, mas isso é importante. Quer dizer, alguém treinou esses alunos para fazerem todas essas coisas, além do TDD, antes de participar das sessões experimentais. Então, na primeira sessão experimental... Na sessão experimental, naquele momento, está lá o pesquisador, estão os alunos, e eles praticam TDD ou não praticam TDD. Na primeira sessão experimental... Ah, ó, as sessões experimentais eram divididas em períodos. Então, um período é o tempo durante o qual um tratamento é aplicado. Na primeira sessão experimental, que aconteceu no primeiro período, P1, isto é... Aí eles colocam o dado... Caramba, isso foi em 2016 e o artigo está sendo publicado em 2021. Os participantes tinham que usar uma abordagem não TDD, isto é... Ou uma dessas três. Testes depois iterativo, Big Bang Testing ou no teste. Para fazer as tarefas de desenvolvimento. Os participantes aprendiam e praticaram o TDD entre a primeira sessão experimental e a segunda. Feita no segundo período. Isto é... Ah, não. Período é... O segundo período. O que eu estou entendendo é que, nesse dia 16 de novembro, o pessoal fazia um software sem usar TDD. E na segunda parte dessa sessão experimental, eles aprendiam a TDD. Aprendiam a TDD. Isto quer dizer o quê? Que ninguém, na primeira sessão experimental, sabia TDD. Logo depois, na segunda sessão experimental, todos os participantes usaram TDD para fazer as tarefas de desenvolvimento na segunda sessão. Exatamente isso. E, veja, tem quase 15 dias aqui. Não, 21 dias entre a primeira sessão. Isto é estranho, né? Eles aprendem a TDD aqui, 16 de novembro, e só vão praticar no dia 7 de dezembro. Depois de aproximadamente seis meses, depois de dois... Ao longo de dois semestres que se seguem, no mesmo ano acadêmico, nós pedimos para os participantes tomarem parte na terceira e quarta sessão experimental. Então, 3 de maio de 2017, 4 de maio de 2017, dois dias depois. Respectivamente, terceiro e quarto períodos. Perí, três, perí, quatro. Ah, entendi. O período é a sessão experimental. É isso? Em particular, na terceira sessão experimental, todos os participantes seguiram a abordagem não TDD de novo. E, na quarta sessão experimental, os participantes seguiram o TDD. Nós nos referimos à abordagem não TDD, que nós usamos para ter um termo de comparação como your way. Ah, sim, porque eles deixavam os alunos escolherem o que é que eles faziam. Então, por isso que era a sua forma, your way. Aí tem a pergunta, será que os alunos sempre escolheram a mesma? Então, quem escolheu o Big Bang Testing na P1, escolheu também na P3, né? Na P3? Vamos ver se eles respondem isso. No resto da sessão, nós relatamos o planejamento e a execução do nosso estudo. Nós sumarizamos brevemente acima. Então, isso aqui foi um resuminho. Agora, eles vão falar quais são as questões de pesquisa. Existem diferenças entre o TDD e a sua forma de testar em relação à qualidade externa das soluções implementadas, produtividade dos desenvolvedores, número de testes inscritos, capacidade de detecção dos testes inscritos. Aqui eles explicam o que eles querem com isso. A capacidade dos desenvolvedores novatos de aplicar a TDD foi afetada quando eles não usaram esta abordagem de testes por um certo período de tempo com relação a todos esses itens aqui. Eu acho que eu já li isso aqui antes. Aqui eles explicam. Unidades experimentais. Os participantes eram estudantes e grados agora. A gente sabe de onde são os alunos. Da Universidade de Bari. Nós, como é que a gente chegou a eles? Por conveniência entre os estudantes, quer dizer, conveniência é aqueles que se matricularam nessa disciplina, integração e testes, no primeiro semestre do ano acadêmico de 2016 e 2017, quer dizer, eles não fizeram nenhum sorteio, eles não fizeram uma chamada e a partir daí sortearam. Então, quem se matriculou? Então, o que é que esse curso faz? Ele ensina testes de unidade, testes de integração, princípios sólidos, refatoração, testes Big Bang, testes de desenvolvimento iterativo com testes depois e TDD. Durante o curso, os estudantes participaram em lições face a face e sessões de laboratório. Tem prática de programação. Os estudantes praticavam testes de unidade, Big Bang test, blá, blá, TDD, nas sessões de laboratório. E alguns exercícios para casa eram atribuídos. Java era a linguagem de programação do curso, enquanto o G-Unity e Eclipse eram o IDE e o framework de teste. G-Unity, framework de teste, Eclipse, IDE, respectivamente. Entre os 53 estudantes da disciplina, 39 decidiram participar do estudo. Então, eles podiam, os estudantes da disciplina, podiam dizer Ah, não quero participar desse estudo, provavelmente o que tinha que fazer alguma coisa fora do horário de aula, ou mesmo que esteja dentro do horário de aula, mas sendo opcional, esses 14 estudantes aqui podiam simplesmente não querer participar. As duas, é, mas aqui vejam, 39, e ali na introdução eu falo 30, isso quer dizer o quê? Provavelmente 9, por alguma razão, não foram até o fim. As duas primeiras sessões experimentais do nosso estudo foram feitas durante o curso. Opa, então quer dizer, era durante o horário da aula. Alguns estudantes no curso de integração e testes, então, participaram do curso de qualidade de software no segundo semestre de torno acadêmico. Ah, interessante. Quer dizer, eram duas disciplinas, a primeira e a segunda. O programa nesse curso incluía os seguintes tópicos, qualidade de software, isto é, qualidade externa, qualidade interna, qualidade em uso, padrões ISO para qualidade de software, avaliação de qualidade de software, monitoramento, melhoria, ferramentas de suporte ao gerenciamento de qualidade, por exemplo, sonar cube, cube, controle de processo, os estudantes se matricularam no curso de qualidade de software, e eles eram 45, não, quem se matriculou nesse curso eram 45, 30 deles fizeram a terceira e a quarta sessão experimental. Esses 30 estudantes tinham feito a disciplina anterior, passaram da disciplina anterior, o curso de integração e teste, e tinham participado nas primeiras duas sessões experimentais. Isso é para dizer que a interseção dos estudantes que participaram de ambos os cursos, que participaram do estudo, era igual a 30. Duas mulheres e 28 homens. Antes de participar do estudo, bem, caramba, é 30... 10% de 30 é 3, então é menos do que 10% de mulheres, né? Antes de participar do estudo, os estudantes não tinham a noção de TDD, uma vez que seu currículo universitário não incluía cursos em TDD. Os participantes tinham passado por exames nos seguintes cursos, programação procedural, programação orientada ao objeto, engenharia de software e bancos de dados. Graças a esses cursos, os participantes tinham conseguido experiência em programação em C e Java. Como mostrado na figura A, a maioria dos participantes avaliaram sua experiência como igual ou pouco maior do que a dos seus colegas? Apenas quatro participantes acreditavam estar, de alguma forma, menos especialista do que seus colegas. Estou ouvindo o meu alarme ali, eu vou daqui a pouco terminar porque eu tenho aula. Mais aqui. Como você avaliaria a sua experiência com programação em Java em relação aos seus colegas? Que chato isso aqui, né? Em relação aos seus colegas. Isso parece ser meio uma coisa de síndrome do impostor. Esses que se acham melhores, seus colegas, eles são um pouco maiores, esses iguais aqui, um pouco menor, menor. Como você avaliaria, em geral, sua experiência com programação em Java? Bastante experiência e zero, experiente, nem experiente, nem sem experiência, sem experiência. Então, esses são os resultados. Apenas quatro participantes achavam que eram menos especialistas que seus colegas. A maioria dos participantes colocavam sua experiência como igual ou um pouco maior que eram os seus colegas. A maioria deles... Apenas três participantes se julgavam inexperientes com programação em Java. Resumindo, a característica dos participantes pode ser considerada homogênea. Para considerar os estudantes... Para encorajar os estudantes a participar do estudo, nós os informamos que eles iriam ser recompensados com um bônus na nota final do curso Integração e Testes. Os estudantes também sabiam que sua participação não afetaria sua nota final, exceto pelo bônus. Então, não precisava participar. E que os dados recolhidos seriam usados apenas para objetivos de pesquisa. Vale a pena mencionar que os estudantes não podiam ser pagos por sua participação do estudo, porque isso é proibido na Itália, enquanto que recompensá-los com um bônus na sua nota final é permitido. A participação era voluntária, no sentido que os estudantes não eram obrigados a participar. Todas essas escolhas eram feitas... Todas essas escolhas eram feitas para... Tudo isso eles fizeram para motivar os participantes, motivar os estudantes que estavam lá a participar, eles não podiam forçar, sabendo que isso podia ser uma ameaça validada em termos dos resultados. Quer dizer o que? Eu acho que... Os que decidiram participar é aqueles que... Ah, eu quero melhorar a minha nota. Isso não é a população em geral que é assim, né? Que é tanto melhorar a sua nota, que é tanto uma recompensa. Também informam os estudantes que os dados coletados seriam tratados confidencialmente, compartilhados anonimamente. Então, depois, se houver interesse, se você acha que é interesse, curta esse vídeo aqui, compartilha, sei lá o que vocês fazem, assinam o canal, comenta comigo no Twitter, mas eu realmente vou ter que ir para uma aula agora. E eu estou aqui na página 14 do artigo. Se tiver interesse, depois eu continuo a ler esse artigo. Vou fazer uma leitura comentada desse artigo, qual é o nome do artigo mesmo. Estudando o desenvolvimento dirigido por testes e sua retenção por um período de tempo de seis meses. Até mais, pessoal.